Yuta é sem dúvidas um sucessor digno de Satoru Goji, não só pela linhagem de ambos ser conectada, mas por ser o primeiro protagonista de Jujutsu Kaisen. E agora, ele finalmente revelou seu potencial com sua expansão de domínio. O amor mútuo entre ele e Rika faz surgir uma das coisas mais insanas da série. Quer saber tudo sobre a expansão de domínio mais quebrada que existe? Então se liga, vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam muito bem, vou até pulando, saltitando aqui de empolgação. Que capítulo foi esse de Jujutsu Kaisen? Yuta finalmente revelando a expansão de domínio. Primeiro protagonista da série, finalmente mostrando a que veio e é quebrada. É absurda e eu trouxe tudo explicadinho pra vocês, pra ficar bem fácil de entender a complexidade que é a Jujutsu Kaisen. Então assiste até o final. Se você é novo aqui, assiste aí. Se você curtiu o vídeo, aí eu peço pra você escrever. Se você já é um feiticeiro nível Yuta, faz o que? Dispara o dedão no like aí pra dar a força pra esse vídeo. E agora com vocês tudo sobre o Jujutsu Kaisen 249. Então vamos lá meus amigos, nosso capítulo começa com um pequeno flashback de quando o Yuta cortou a cabeça do Kenjako. Assim que a Yuta decapitou o nosso vilão, os espíritos amaldiçoados armazenados no corpo de Geto ficaram fora de controle. Yuta faz rica lidar com os furiosos espíritos amaldiçoados, mas então vemos Kenjako ainda vivo, mesmo com sua cabeça decepada. Ele pede a Kogani pra adicionar uma nova regra ao jogo de abate. que Megumi Fushiguro agora tem a autoridade para ativar a fusão entre os humanos e Tengen. Kenjako diz a Yuta que ele já havia criado um plano reserva e também terminou o ritual junto de Sukuna. Vemos então Tengen na forma de um embrião e Kenjako enviando ele para Sukuna. Yuta finalmente perfura a cabeça de Kenjako e em suas palavras finais, ele se diz feliz que a última pessoa com quem lutou foi Takaba, mas agora é a vez dos heróis. Que a diversão comece, uau! Primeiro que ficou meio ambíguo ali se o Takaba tá vivo, né? Eu espero que sim. Bom, Yuta ao lado de rica, não totalmente manifestada, baixou o exército de espíritos amaldiçoados do Kenjako. Faz muito sentido, já que o Yuta pode produzir muita energia inclusiva, positiva ali, mas sendo sincero, galera, esse é um dos melhores feitos de toda a série até agora, porque se a Yuki e o Yuta tivessem trocado de lugar durante os jogos de abate, as coisas teriam acontecido de uma maneira muito, mas muito diferente. Agora, o choque. Kenjako morreu mesmo? Bom, eu sou daquela opinião que nem todo vilão precisa de mais de 20 capítulos de uma batalha mortal contra os nossos heróis. Kenjako subestimou Yuta diversas vezes, só que o Kenjako não é qualquer vilão. Ele é aquele que orquestrou toda a história até agora, então eu acho que ele deveria ter um final um pouquinho mais épico, porque exatamente ele não gostaria de viver para ver a fusão que planejou por si mesmo. Vale destacar que tínhamos um claro problema na narrativa aqui nesse ponto, que era como fazer com que toda a trama seja conduzida por Kenjako quando temos o fator Sukuna na jogada, porque não dá para fazer Sukuna, rei das maldições, um guarda-costas. Então assim, eu sei que o Kenjako tinha que sair de cena, mas ele também está por aí criando aberrações por mil anos e ainda falta muito dele para ser revelado para acabar dessa forma. Existe uma possibilidade do Kenjako talvez injetar sua energia amaldiçoada no embrião do Tengen, mais ou menos como o Mechamaru fazia ela com seus AirPods. E claro, é provável que ele tenha também um voto vinculativo com Sukuna. Agora, de volta à luta de Yuta e o rei das maldições, Yuta percebe que a saída de energia reversa do Sukuna está voltando ao normal e em breve ele vai poder utilizar sua expansão de domínio novamente. Yuta se culpa pelos acontecimentos, mas entende que era necessário que ele acabasse com o Kenjako enquanto os outros lutavam com Sukuna, porque se os espíritos amaldiçoados tivessem sido libertos, como aconteceu em Shibuya, muitos civis morreriam. Yuta deixa esses pensamentos de lado e sacode a sua espada, mas Sukuna pega facilmente. Em uma combinação brutal com Rika, Yuta desfere alguns movimentos interessantes que fazem Sukuna se colocar em uma posição mais defensiva. Vale notar os pequenos detalhes do confronto. Yuta percebeu que o Sukuna agarrou a sua katana sem realmente tocá-la, empunhando ali com pequenos cortes, como uma motosserra. Yuta solta a katana e dá um socão no estômago de Sukuna, bem onde fica a sua outra boca. Yuta e Rika iniciam então ataques duplos contra o Rei das Maldições e o Yuta se culpa novamente pela situação em que eles se encontram e pela derrota de alguns companheiros. Bom, temos uma carta não usada ainda, né? Maki, que é bem possível que pode estar sendo usada como uma coringa nessa batalha, já que a falta de energia amaldiçoada pode ser útil. Talvez esteja esperando ali o momento perfeito pra Maki fazer um ataque furtivo. Mas só tem um problema, se ela estiver segurando uma arma, então ela não vai ser capaz de atacá-lo furtivamente, já que as ferramentas amaldiçoadas têm energia amaldiçoada e isto revelaria a sua localização. Um ponto a favor do Sukuna aqui é que Akutami já revelou quem é mais forte entre ele e Rika, mais precisamente no fanbook. Sim, já foi revelado que o Sukuna desperto é mais poderoso que a Rainha das Maldições e não é exagero dizer que se houver uma luta entre os dois, o Sukuna vai sair vencedor. Claro, temos o fator Yuta que não foi contabilizado nesse duelo. Resta saber se Yuta e Rika vão conseguir sair vivos desse confronto. Mas então, temos um dos momentos mais esperados que qualquer fã de Jutsu Kaisen aguarda. Yuta abre seu domínio contra Sukuna. O amor verdadeiro e mútuo, ao qual Sukuna responde utilizando a sexta Vime Oka para combater o domínio. Mas Yuta imediatamente atinge Sukuna com o quebra-gelo fino, técnica que ele copiou de Uro. E essa técnica nada mais é do que uma onda de choque focada. Yuta afirma que vai acabar com tudo dentro do seu domínio. O rosto de Sukuna ficou levemente machucado, mas ele percebe o plano deles. E antes de falar do plano, primeiro você precisa entender algumas coisas que aconteceram aqui. Primeiro pelo conceito mais simples. O que é a sexta de Vime Oka? Bom, é uma técnica anti-expansão de domínio. E ela é antecessora do domínio simples. Podemos chamar de domínio simples boomer. A sexta anula também o efeito do acerto garantido de um domínio. Só que você precisa usar as duas mãos e permanecer no lugar para lançar. Então é um domínio simples da vela escola, beleza? A principal diferença das duas é que a sexta era usada principalmente para combater apenas expansões de domínio. E ainda precisa do uso das mãos. Enquanto o atual domínio simples existe toda uma escola que o pratica por ser muito mais versátil. Originalmente pretendia ser um domínio para combater maldições e usuários de maldições. Mas, olha que legal, pode ser usado em conjunto com esgrima e também como um contador automático. O Kuzakabe é o melhor exemplo de quem se tornou um feiticeiro de primeiro grau dominando isso. Então o próprio Kenjaka ficou maravilhado com essa evolução ao presenciar o domínio simples em instâncias separadas. Outra coisa irônica aqui para você guardar é... Tivemos muitos painéis sobre o Sukuna com aquele que vai te ensinar sobre o amor verdadeiro. E agora ele está literalmente dentro de uma expansão de domínio que se chama amor verdadeiro e mútuo. O amor vai vencer no final de Jujutsu Kaze. Mas claro, o que é a expansão de domínio de Yuta que na minha opinião é uma das mais insanas da série. Bom, basicamente o Yuta tem a melhor barra de expansão de domínio de Jujutsu Kaze porque ele pode escolher qualquer técnica copiada e utilizar para ter um acerto garantido. E essa escolha, olha só, ela é fixa, ele não consegue mudar. No caso aqui, ele colocou a escada de Jacó do anjo, mas ele também pode usar outras técnicas copiadas quando quiser ao empunhar as espadas espalhadas por seu domínio. E isso é assustador. O mais legal é que aparentemente a sua expansão não tem nada a ver com o Rika, mesmo sendo o amor mútuo. Está totalmente centrado na cópia de técnicas. Vale mencionar que quando o Yuta está usando uma técnica no seu domínio, a técnica, ao que parece, desaparece depois que ele pega a espada. Porque ele usa o quebra-gelo fino e notem, a espada na sua mão desaparece. Então lembrem, as espadas espalhadas no chão não são um golpe certeiro. O Yuta escolhe uma das técnicas copiadas, no caso aqui é a escada de Jacó, que está sendo usada assim. Enquanto as lâminas podem ser usadas ao que parece uma vez e quando as espadas esgotarem, ele provavelmente vai ficar limitado ao golpe certeiro escolhido para o seu domínio. Agora surge uma questão, se a escada de Jacó parou de funcionar tão bem quanto antes? Porque desde que o Sukuna reencarnou, ficou um pouquinho estranho aqui essa cena, né? A escada de Jacó, ela literaliza técnicas amaldiçoadas. Ela também destrói o mal. E eu não tenho certeza se essa última parte ainda está se aplicando agora com o Sukuna desperto. Mas em tese, a escada ainda pelo menos vai ser capaz de neutralizar as técnicas do rei das maldições sem problemas. E isso vai impedir o Sukuna de lançar um domínio, mesmo que a sua produção de energia se recupere. Outra coisa, a espada original do Yuta, quando finalmente se tornar um objeto amaldiçoado, meus amigos, provavelmente vai ser o objeto mais insano e maluco que existe em Jutsukazin. Imagine ter uma arma imbuída com diversas técnicas de maldições que o Yuta copiou lá. Mesmo a espada já tendo a técnica do anjo nela, é uma loucura. Eu espero que vejamos o que o Yuta aprendeu no seu treinamento da África. Mas então, temos a dedução do plano de Sukuna que é feita pelas memórias de Megumi. Ele descobre que a técnica de Yuta é aquela que copia outras habilidades. E o plano de Yuta aqui é continuar usando o acerto garantido da sua expansão de domínio como uma contramedida. Nesse caso aqui, o acerto garantido escolhido por Yuta vem da técnica copiada de anjo, que basicamente anula outras técnicas. Com isso, Yuta sela metade dos braços e da boca de Sukuna porque ele tem que continuar utilizando a cesta de Vimioka. E isso permite que Yuta possa continuar atacando com as cópias ilimitadas de outras técnicas que estão presentes nas espadas. Isso, claro, vai abrir caminho para quem? Yuji dar o golpe final em Sukuna usando sua habilidade de capturar a alma com seus ataques e arrancar Sukuna do corpo de Megumi. E o Sukuna aplaude Yuji zombeteiramente. Lhe foi dado um papel e é hora de mostrar a que veio. Lembre de uma coisa aqui, galera. O livro de Tsukumoku tinha o resultado de toda a sua pesquisa sobre almas. E isto foi entregue ao Yuji. E olha que cena curiosa essa aqui que eu acho que é a técnica amaldiçoada original do Yuji. Foi mostrado ele trocando de corpo com o Kuzakabe. Mais importante, está confirmado agora que esse soco aqui que o Yuji deu no Sukuna literalmente balançou a alma do Rei das Maldições. O Yuji tem o poder de desferir golpes diretamente na alma. E é bem possível que ele agora quer capturar a alma do Sukuna de volta para si. Vale mencionar que o Yuji já foi capaz de ferir a alma do Mahito. Porque ele abrigou a alma do Sukuna. Dando-lhe ali uma ideia instintiva dos contornos da alma de alguém. Porque ele próprio era um recipiente. Duas almas em um corpo só. A diferença agora é que o Yuji está ciente que ele pode fazer isso. Socar a alma de alguém. E o livro de Yuji pode ter esclarecido como e o que ele está realmente acertando para libertar Megumi. Como a técnica de Yuta não é apenas copiar, mas copiar e imbuir. Eu agora me pergunto se ele também pode ter aplicado isso copiando técnicas do Yuji. Que capítulo insano. É muito legal ver o antigo e o novo protagonista juntos. O maior problema aqui é que o plano já foi revelado. E quando isso acontece tem uns mil por cento de chance dele falhar. Mesmo assim, valeu a espera pelo domínio de Yuta. O amor mútuo é demais, é insano. E como Gojo disse uma vez, a pior maldição de todas é o próprio amor. Meus amigos, que capítulo insano. Entenderam como é que funciona a expansão de domínio do Yuta? Pelo menos até esse ponto aqui. Ele pode escolher uma técnica copiada e colocar como acerto garantido. Enquanto todas as outras espadas fornecem golpes de técnicas copiadas. Mas ao que parece desaparecem após o seu uso. Na minha opinião, é quebrado. Porque ele pode escolher qualquer habilidade como acerto garantido. Insano, né? Será que a rica vai fazer parte? Porque o amor é mútuo. Deve ter um upgrade a mais aí. Pelo nome da expansão de domínio. Faz muito sentido. Eu gostei. Curtiu? Tem alguma teoria aí de como é que vai ser o desfecho dessa luta? Já estamos indo para os embates finais. E o Kenjaco morreu mesmo, hein? Acho que não vai voltar. Tem como o cara morrer assim? Vem anticlimático, né? Bom, deixa seu review aqui. Coloca nos comentários. Eu adoro ler o que vocês pensam. Se você gostou desse vídeo, deixa o like. Até a próxima. Valeu por assistir. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau.